E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kaoa Henrique E hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês a atualização que teve no Roblox desse evento da Nerf, beleza pessoal? Nerf, pra quem não sabe, são essas arminhas aqui, né? Que são com aquelas balinhas de isopor, com uma pontinha ali de borracha Que a galera gosta de brincar bastante e tem aí nas lojas de brinquedo Bom, pessoal, neste evento nós podemos pegar este óculos aqui com as balinhas E também este bonezinho, ok? E é bem facinho de pegar, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês A gente vai estar jogando aqui pra pegar esses dois itens aqui E também nós vamos depois descobrir em outros vídeos Por que que esses jogos, Mad City aqui, o Arsenal, o Adopt Me, o Murder, Nossa Senhora, o Murder Mr. 2 aqui Por que que eles, o que que tá acontecendo que eles estão participando? O que que será que tem dentro desses jogos? Se você já sabe, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? Pra gente poder aqui discutir e eu poder descobrir também o que que vai acontecer nesses jogos que eu ainda não sei Bom, pra você ganhar, no caso, esses dois itens aqui é bem simples Você vai entrar no salão do jogo E eu vou deixar o link do jogo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes disso eu gostaria de pedir vocês pra deixar aquele joinha nesse vídeo E também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito aqui Combinado? Vamos lá galera, vamos entrar no jogo aqui E aí eu vou mostrar pra vocês, é bem facinho, o que que vocês precisam fazer Bom galera, é bem simples aqui, tá bom? Assim que vocês entrarem aqui no jogo Vocês vão vir aqui nesta máquina aqui, ó Que é uma máquina que pega esses parril E dentro desses parril aqui, dessas cápsulas Tá o boné, vocês podem ver que tem um boné ali dentro Então você vai pegar, vai apertar o E E ela vai pegar sozinha, você não precisa mexer nela, tá bom? Ela vai automaticamente sozinha Pega ali aquele barrilzinho, aquela cápsula, né? Não sei se é cápsula, se é um barril, parece uma cápsula, né? Onde tem um boné dentro E aí a gente desbloqueia o nosso boné aqui Combinado? Beleza O próximo item que tem disponível até o momento Que nós vamos pegar aqui agora, é o óculos O óculos você vai vir aqui Vindo aqui, você vai vir aqui e clicar nessa maquininha Você vai escolher aqui uma das arminhas Pra você poder jogar Vou clicar na arminha E aí nós vamos para o minigamer Nesse minigamer nós temos que acertar alguns alvos Vamos lá Temos que atirar ali Eita, que ruindade É igual aquele de... Que tem nos lugares que você vai pra brincar Sabe que tem videogame? Acho que eu vou dar só um tiro só Conforme você vai atirando ali Você vai fazendo ali as... Ele fica um tempinho, né? E aí você tem que deixar eles verdes Caramba Tem que carregar a arminha aqui Vamos lá E aí? Conta pra mim quantos pontos que vocês fizeram Eu fiz apenas 92 pontos Mas mesmo assim, pessoal Ganhamos o... Nós conseguimos ganhar aí, né? O nosso... O óculos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Por enquanto não tem, né? Outros itens aqui pra gente Só tem esses Então vamos voltar lá pra página Vou vir aqui no meu perfil E vindo aqui no meu perfil Eu vou... É... Ver aqui o item, né? Que apareceu aqui, ó Deixa eu vir aqui no inventário Tá? Já tem um chapéuzinho aí Já tá comigo Olha lá o chapéuzinho Beleza? Deixa eu tirar aqui Olha lá o chapéuzinho Já tá comigo E o óculos também já está comigo Deixa eu pegar ele aqui E aqui já tem o óculos, tá, pessoal? Pra vocês colocarem aí o óculos Olha que legal o óculos que fica Até ficou legal aqui comigo esse óculos, hein? Gostei Bacana Gostei desse óculos, cara Gostei desse óculos Beleza? Então tá aqui pra vocês, pessoal Pra vocês poderem pegar Esse evento da Nerf que tá rolando aí É... E aí vocês podem jogar Pegar esses dois itens Bom, sobre o evento Como eu disse Tem aqui o Adote Me Tem aqui o Mr. Murder, né? Murder, Mr. Tem o Photon Forces Tem o Arsenal O Struz Mad City Jaybreak Eu não sei Eu vou ver o que que faz Se você souber Deixa nos comentários O que que faz Em cada jogo desse aqui E se der alguma coisa especial Que a gente pode ganhar Combinado? No próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês aqui Desses outros jogos Conforme eu for descobrindo aqui Tudo beleza? Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Abraço Fiquem com Deus E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON